E a gente segue aqui no Balanço Geral. A pesca da tainha no nosso litoral começou oficialmente no dia 1º de maio. Mas os pescadores não estão contentes com a portaria do governo federal, que permite capturar apenas 32% da quantidade autorizada no ano passado. Os pescadores estão nos galpões trabalhando nos últimos preparativos para entrar no mar. Esse pessoal dos barcos motorizados artesanais pode começar a pescar a partir do dia 15. Para os pescadores das chamadas canoas de praia, a captura da tainha começou no dia 1º de maio. O seu João é pescador há mais de 50 anos. Sempre trabalhou aqui no Farol de Santa Marta. Mas, segundo ele, os últimos anos não têm sido os melhores. Pescar com o meu pai e depois eu peguei e ia trabalhar para mim mesmo. Na época era bom pescar. Muito bom, cara. O cara vivia bem. Era tudo tranquilo. Agora que está ficando meio esquisito para nós. Neste ano, a situação não deve mudar muito. E tem uma explicação. Uma portaria do governo federal limitou em 460 toneladas a quantidade de peixes que pode ser pescada neste ano. A cota é 68% menor que no ano passado. Além disso, a pesca industrial com aqueles navios de grande porte está proibida. A medida, segundo os Ministérios da Pesca e do Meio Ambiente, é para garantir a sustentabilidade da pesca da tainha. Para nós se torna uma coisa difícil porque o pescador artesanal espera o ano todo para a safra da tainha. É a sobrevivência, é a cultura do povo. E nós não podemos deixar que isso se termine. Então, uma cota hoje de 460 toneladas para as embarcações todas de Santa Catarina é comprometer a atividade com os pescadores. A notícia desanimou os pescadores. Antes era 2 mil toneladas e a gente trabalhava até o fim da tainha. E agora, com essa cota, do ano passado foi 900, né? E esse ano é 460. Então, o que acontece? Se tem 15 embarcações, pegando 10 toneladas cada um, já dá 150 toneladas. Aí, lá para o norte, como é que fica? É Garupaba, é Floripa, é Laguna, é Pinheira e assim por diante. Aí, sobra 300 toneladas. Aí, se o caso um pega um punhadinho de cada um aí, fecha a cota, o que a gente vai fazer mais? Com a autorização de pesca limitada a 460 toneladas, os pescadores estão preocupados em como vão pagar as contas em geral e até mesmo o investimento para a pesca da tainha. Tem que pegar 10 toneladas de peixe para pagar as minhas contas. Senão, não paga. Ainda vou ficar devendo no banco, quer dizer, é um empréstimo que a gente tira para fazer sempre a safra da tainha. O ano passado eu fiz uma rede, me custou 30 mil reais. Me custou 30 mil reais. Não fiz nada o ano passado. Agora, se esse ano eu não fizer, como é que vai ficar a minha situação? As entidades políticas estão agora tentando reverter a decisão. A Secretaria de Agricultura e Pesca de Laguna apresentou um parecer técnico contrário à decisão federal e pedindo uma reavaliação da portaria. O governo do estado também tem buscado uma alternativa para mudar a decisão. O governo do estado esteve já duas vezes em Brasília. Estivemos há três semanas atrás com o governador Jorginho Melo e toda a bancada federal catarinense. Os três senadores também estiveram presentes. Boa parte dos deputados federais. Conversamos com o ministro da pesca, o André de Paula, e ele ficou de nos dar um retorno aí. Estivemos no Ministério do Meio Ambiente também. Ficaram de nos dar um retorno para a Secretaria de Agricultura e Pesca do governo do estado sobre o ofício que nós protocolamos na semana passada. Estamos no aguardo aí da resposta oficial do Ministério da Pesca e do Ministério do Meio Ambiente. Se até a semana que vem não chegar a cota do ano passado, o governador está prometendo que vai entrar judicialmente para que seja revista essa situação e que a pesca seja igual do ano passado. Não essa cota que eles estão dando. Porque nosso pescador investiu demais esse ano na pesca, aguardando essa situação. E quem vai pagar esse prejuízo dele agora? Nós estamos preocupados com essa situação. Nós estamos preocupados com essa situação.